Observando essa situação, fiquei de cara Ela não merece ser maltratada Tem a doçura comparável a uma fruta E não foi culpa dela confiar nesse filha da pia Mas eu só tenho a agradecer Por você, pra você, vacilão o que fez Ela merece alguém que vale dar prazer Que por ela vá fazer o que você não fez Obrigado trouxa por ter soltado ela Agora a Cinderela tá na pista E o que seria dos bailes de favela Se não fosse por ela, eu vou fazer o que você devia Obrigado trouxa por ter soltado ela Agora a Cinderela tá na pista E o que seria dos bailes de favela Se não fosse por ela, eu vou fazer o que você devia Obrigado trouxa por ter soltado ela Agora a Cinderela tá na pista E o que seria dos bailes de favela Se não fosse por ela Mas obrigado trouxa por ter soltado ela Agora a Cinderela tá na pista E o que seria dos bailes de favela Se não fosse por ela, eu vou fazer o que você devia Eu vou fazer o que você devia Eu vou fazer Música Música Tchau, tchau.